Liberdade 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 Liberdade, liberdade, liberdade. Legenda Adriana Zanotto São duas vidas enjauladas Do domador e da domada São duas feras de mentira Quando um ri, a outra chora Quando um mente, o outro jura Sendo assim, era uma vez Uma bailarina Que me deu desejo Deu ser dançado E de contar segredos De pintar o meu nariz De vender algo dano De dançar no chão São duas vidas enjauladas Do domador e da domada São duas feras de mentira Quando um ri, a outra chora Quando um mente, o outro jura Sendo assim, era uma vez Uma bailarina Que me deu desejo Deu ser dançado E de contar segredos De pintar o meu nariz 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 Quantos anos foi divina A quanto do meu passado Foi só a vida mentira De um futuro imaginado Aqui à beira do rio Seu sangue sem terra não Este seu sangue vazio Te cura Anônimo e frio A vida de Deus E aceito tudo o que eu tive Sou mais velho do que sou Vem A ilusão que me mantive Vem Sou mais velho do que eu tive Vem Desfio-se o rio e o acabo Vem 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 Ex A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trabalha dia e noite Pra inteirar o salário Espreme na condução Carne e osso, corre e se não Carro passa Chefe despede de graça Trabalha feito em cão Torre na televisão Depois da sopa rala E cachaça Se algum dia Quer morder O domador de leão Dá-lhe uma Chicota da mata No ferro de vara O bem mais forte do mundo É o grande camarada Quando descansa Precisa só Sete palmos De cova rasa O homem mais forte do mundo É o que enfrenta a som É o que me fez o meu Quando eu sei O domador de leão Não tem nada Criado e o que me fez o meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veludo azul, nuda núbio, da malha contorcionista, homem-mulher, criatura dúbia, lista de cor mista, furta cor, prata dos dentes, presos ao gancho de prata, peixe de luz no dano, no escuro núbio, da sombra contempla, o número, o homem, feito de corda de luna, o protoprotagonista, Coringa, operário, vou pro mata cachorro, o circo, todo dia pega fogo, O circo, todo dia pega fogo, Veludo azul, nuda núbio, da malha contorcionista, Homem e mulher, criatura dúbia, lista de cor mista, Bruta cor, prata dos dentes, presos ao gancho de prata, peixe de luz no dano, no escuro núbio, da sombra contempla, O número, o homem, feito de corda de luna, o protoprotagonista, o paciente, o segundo aliançamento. O currículo, o morro, o morro, o morro, o gotta rob Thursday, o morro do milho, O mãe, feito de carróleo, o novo e daqui? O circo, todo dia pega fogo, o circo, todo dia pega fogo, o circo, todo dia pega fogo. O circo, todo dia pega fogo, o circo, todo dia pega fogo, o circo, todo dia pega fogo. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De um dia Música 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 Sorrindo, sem força ou vontade Não falam, nem pensam E senam Se o dia acorda, se deve sonhar E volta para os olhos todos sem medo Se o dia não quer te começar a falar Os outros bonecos ficam sossegados Ninguém mais tentando A vida vão levando Bonecos de arame, bonecos tão fritos Somente obedece quem mexe os filhos Bonecos sorrindo, sem força ou vontade Não falam, nem pensam E senam E senam Temos todos os vícios Cada qual com o seu ofício Se cobrir a circo Se cercar eu fiz Não percam, não percam O maior espetáculo da terra O povo com seus tentáculos Agarrando coisa nenhuma Uma lona feita de batina Uma lona feita de batina Um gigante em estado de coma Um gigante em estado de coma Um rabo vivo de largatista Uma girafa de silicone Temos duas avós Temos duas avós Que são três crianças Um elefante em estado de coma Um elefante de inflação Um elefante de inflação Um elefante de inflação Um cego vendo na escuridão De coma Um cego vendo na escuridão Uma coruja na claridade, e trombadinhas pela cidade, temos também uma mulher, que é o doido da solidão. Não percam, não percam, o maior espetáculo da terra, o povo com seus tentáculos, agarrando coisa nenhuma, temos todos os vícios, cada qual for seu vício, se cobrir a tinta e se cercar aos vícios. Temos todos os vícios, cada qual for seu vício, se cobrir a tinta e se cercar aos vícios. Temos todos os vícios, cada qual for seu vício, se cobrir a tinta e se cercar aos vícios. Se não tem pão e tem cedo Se não tem leite e tem cedo Então existe quem pague Pra vida própria morte Pra brinca com a própria sorte E até quem tem força Pra carregar o caixão Do homem que disse não E como é que essa força Ameaçando explodir Pode ficar escondida Esse grande coração Se não tem pão e tem cedo Tem gente pagando algo Pra adiar sua voz Se não tem leite e tem cedo Tem gente economizando Pra chegar a sua vez Pra carregar o caixão Do santo que disse não E como é que essa força Ameaçando explodir Pode ficar escondida E como é que essa força E como é que essa força Na clareira aberta Que o circo deixou Só nos resta Só nos resta agora Sobras do que ficou Foi um dia de festa Todo mundo irmão Foi um dia de festa Foi um dia de festa Com a alma sedentas Gritos em ânsia E de favor Ai de mim Ai de mim Ai de nós Que o circo Se for Já vai longe o circo Meninas e leões Seus palhaços sérios